E pode se preocupar, que dá pra roda E vai pra roda E vai pra roda Tem que fazer uma roda, não é roda, não é roda, não é foca Bora, 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 roda É pra todos na roda Agora a primeira roda Primeira roda 3, 4, empurra 1, 2, 3, 4, empurra 1, 2, 3, 4, empurra 1, 2, 3, 4, empurra E volta a ponta No lugar, que vai passar agora? Isso Saiu, saiu Vai agora